Eu sou o Luiz Felipe Labacki, diretor do Que Tal a Vida Camaradas? O Que Tal a Vida Camaradas é um filme que eu gravei em Moscou, no centro de Moscou, sozinho mesmo, eu com uma camerinha e microfone e basicamente é um filme em que os sósias, alguns dos sósias de Lenin e do Stalin que ficam ali no centro de Moscou, tirando foto com turistas e tudo mais, alguns deles falam sobre o passado soviético, sobre a Rússia de hoje sobre o centenário das revoluções russas de 1917. Eu já tinha ido à Rússia antes de fazer esse filme algumas vezes e, na verdade, eu comecei a me interessar por cultura, língua russa, etc., muito por conta do cinema russo mesmo. E eu já tinha ido numa vez anterior que eu tinha ido a Moscou, eu já tinha me interessado, já tinha visto essas figuras, esses sósias do Lenin e do Stalin que ficam ali no centro, eu já tinha achado uma coisa curiosa, porque, enfim, acho que toda cidade tem os seus potenciais Mickey Mouse, essas coisas, só que Lenin e Stalin são figuras bem recentes e ainda muito vivas no imaginário político, cultural, da Rússia, enfim, e do mundo, enfim. Também, por outro lado, eu tinha interesse em fazer alguma coisa relacionada ao centenário da revolução. Eu estava lá em Moscou pesquisando materiais do Desgaverta, o cineasta, e perguntando, conversando com pessoas sobre o centenário da revolução, sobre o que estava acontecendo, o que não ia acontecer, qual era a sensação no país em torno desse futuro evento, e me veio a ideia de, na verdade, olhar para essas figuras que são muito turísticas, que são muito, enfim, é o clichê do clichê do que seria a União Soviética hoje, e tentar olhar para elas de um jeito um pouco diferente e colocar elas numa situação um pouco diferente, porque as pessoas se aproximam desses sósias para, na verdade, tirar foto, bater um papo rápido, mas a gente não pergunta para elas, e aí, você está vestido de Lenin, mas quem foi Lenin? Você está vestido de Stalin, mas quem foi Stalin? Como que é? Como que você está vendo isso? E, então, eu tentei, como turista, eu tentei jogar com as peças que a cidade me dava enquanto turista, enfim, no centro turístico de Moscou, tentar olhar para aquilo e ver como que, na verdade, isso que é o mais óbvio, a princípio, pode revelar alguma coisa sobre a sociedade russa de hoje e sobre o que será essa comemoração do centenário da Revolução. É, e aí eu mesmo entrevistei eles, o que também era uma coisa inusitada para eles, porque, enfim, turistas chegam normalmente, mas eu me apresentava como um cineasta brasileiro, mas falando em russo, o que para eles também já era uma coisa um pouco esquisita, e claro que, enfim, aí as reações ao fato de ser brasileiro eram várias, tanto um dos Lenins sabia exatamente, isso foi em abril do ano passado, sabia exatamente que ia acontecer o processo de impeachment da Dilma, e o outro perguntou se o Brasil ficava ali entre Espanha e Portugal, aí um Stalin pediu para eu mandar um abraço para o Pelé e para o Garrincha se eles estivessem vivos, enfim, então, várias coisas.